Olá, amigo apostador! Seja bem-vindo ao canal Loterias de Cafácio. Hoje o assunto é Mega da Virada, ano 2023, sorteio dia 31 do 12. Prêmio estimado em 550 milhões de reais, o maior prêmio da história das loterias da Caixa, a ser pago no único sorteio. E lembrando que esse prêmio não acumula. Escolhemos 15 números para fazer um desdobramento de 10 jogos de 7 dezenas para você copiar e apostar na lotérica de sua preferência. Mega Sena da Virada, concurso 2670. Números desdobrados são 15 números que nós escolhemos, marcado 7 dezenas por cartão. Números variáveis são 5, 7, 8, 9, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 38 e o número 58. 10 jogos de 7 dezenas para você copiar e apostar. Beleza, pessoal? Levamos em consideração o último resultado da Mega da Virada. Obrigado por assistir mais um vídeo do canal Loterias de Cafácio. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e comente os vídeos para ajudar o canal. Loterias de Cafácio agradece a todos vocês e deseja a todos boa sorte!